Música Oi Lilian, tudo bem? Música Três prés aqui no Rio, tá bom Abaixo Seis, em frente a minha casa Que eu amo, é vazia, é tranquila Eu vou desde que eu nasci Juatinga E Grumari Música O menor Mentira Eu gosto de biquíni por tininha Eu gosto de amarrar ele assim, sabe? Eu não gosto de amarrar ele assim E eu gosto dele também bem pequenininho Pra ficar com marquinha bem bonitinha Eu amo a companhia marítima Eu adoro a Bix Eu acho que o biquíni tem que ser bonito Só não importa muito a marca Na verdade E a gente tem que se sentir bem Com o que a gente tá usando, entendeu? Música Música Eu não tenho necessidade de verão Mas o que não pode faltar Protetor solar Protetor solar E agora eu também dou mais cuidadosa com o cabelo Então eu acho que é protetor solar e creme pro cabelo Música 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 Vai pra ela, amor Eu acho que é isso Vai pra... Ah não! O que é ótimo é mergulho de mar Banho de mar Porque o sal ele queima Então é a minha dica Entra no mar o tempo todo Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe E se inscreva no nosso canal Lilian Pathy Música 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 Música